Com cerca de 19 mil doses da Pfizer, lembrando que na madrugada passada nós recebemos cerca de 189 mil doses também da Fiocruz, então foram duas remessas seguidas e ambas vacinas já começaram a sua distribuição, nós já iniciamos a distribuição, inclusive as da Fiocruz foram o primeiro e as da Pfizer elas serão utilizadas na região metropolitana. Agora, Flúvia, diante desse impasse em relação a comorbidades, a demora de idosos que não querem tomar vacina, não seria o caso de ir descendo, diminuindo as faixas etárias e depois fazer uma repescagem dessa turma que não quer vacinar? Esse, inclusive, foi um pedido feito tanto pela Secretaria de Estado de Goiás como de vários outros estados brasileiros, junto ao Programa Nacional de Imunizações, para que a gente prossiga, não com grupos prioritários, mas sim por faixa etária do mais velho para o mais jovem. Está acontecendo nesse momento em Brasília uma reunião com gestores de todo o Brasil, estaduais de saúde, e a gente está aguardando a finalização dessa reunião e ver quais serão as resoluções que sairão. Mas esse é um pleito das secretarias estaduais, inclusive. Eu defendo isso, sabe por quê? Porque tem muito idoso que está na hora de tomar, chegou a vez, ele tomando, Ah, eu não vou tomar. Tem muitas pessoas com comorbidade que não estão... Vocês estão segurando a nossa fila, amigo, vocês estão com a fila parada. Então está na hora, vai fazendo por faixa etária, porque aí lá na frente, né, se essas pessoas que estão direito, que têm direito agora a decidir tomar, elas vão para lá. Enquanto isso, vai descendo até chegar na gente. Essa, então, é a visão de vocês também. Exatamente, Olares. Nós tivemos várias reuniões, inclusive com o Ministério da Saúde, com o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, e isso tem sido uma discussão já há algumas semanas, mas a gente espera que realmente esse nosso pedido seja aceito e formalizado pelo próprio Ministério. Ô, Flúvia, dia 3, tem aí, né, feriado, Corpus Christi, né, como vai dar no início de semana. Muitas pessoas vão emendar o final de semana, assim como aconteceu na semana passada, né. E aí, como é que vocês estão analisando essa possibilidade de mais aglomeração, mais viagens, mais cidades turísticas lotadas? Olha, agora cabe a cada gestor municipal, primeiro, fazer uma avaliação do que aconteceu nos últimos feriados, né, mais do que aconteceu, verificar com a situação epidemiológica na sua região neste momento. A gente tem várias regiões aí com aumento da aceleração da transmissão, aumento de pedidos de leitos de UTI, então isso precisa ser muito bem avaliado por cada gestor municipal, para que ele tome providências em relação a evitar, né, para evitar aglomerações e evitar ainda mais a aceleração dessa transmissão. É o que a gente espera para esse feriado. E mais do que o gestor, a gente fala, né, da responsabilidade do gestor, mas eu venho aqui puxar a responsabilidade de cada cidadão. Não é o decreto, não é só um decreto, não adianta, né, legislação, se a população não entende o papel dela nesse momento que a gente está vivendo. A pandemia não acabou, as taxas, como eu falei, elas vêm crescendo, nossa taxa de ocupação de leite, nesse momento, de UTI está em 87%. Eu falo que é muito próximo do que a gente viveu ali no mês de abril. Se a transmissão não desacelerar, a gente vai viver novamente o que a gente teve no mês de abril, com filas de espera para leite de UTI. E isso está diretamente ligado ao comportamento das pessoas. Então, as pessoas precisam entender que o comportamento delas, de forma adequada, usando máscara, evitando aglomeração e mantendo distanciamento, é essencial nesse momento, para que as atividades permaneçam funcionando e não tenhamos aceleração da transmissão. O Fluvi, então, repetindo essa informação que você disse agora, então, nós já atingimos, então, 87% de ocupação de leitos de UTI nessa fase. Nós já chegamos a números até animadores, né, que estava, parece que, caindo. Mas agora, então, a gente vê essa subida nos números? Exatamente isso, Laura. Então, da última semana para cá, a gente tem visto aumento gradativo nas solicitações de leitos de UTI. A gente já observa também esse aumento, apesar do atraso das notificações, a gente já observa também nas notificações a estabilização alta com tendência de subida. A taxa que mede a aceleração da transmissão está acima de 1 e significa realmente acelerado por algumas regiões chegando a 1,33. Isso significa muita aceleração. Então, que todos os gestores e, principalmente, que a população entenda o momento que a gente está vivendo. É necessário manter o protocolo para que a gente continue tendo atividades em funcionamento. Então, depende muito da população, depende do empresário, depende do empregador, depende de todos. O Fluvi, um outro detalhe também que chama a atenção é a idade dessas pessoas que estão indo parar na UTI nesse momento. No início da pandemia, a gente tinha muitos idosos com mais de 60 anos, tanto no número de mortes quanto nos casos de internação, pessoas que tinham que ser entubadas. Essa idade também, esse perfil, tem mudado e preocupado ainda mais, né? Isso, Lóris. Inclusive, ontem, na reunião do COI, nós apresentamos esse dado para os participantes e é visível que houve um aumento de internações em menores de 60 anos e uma queda considerável de internações em maiores de 60 anos de idade. E os menores de 60 anos têm dois motivos principais. Uma questão é a vacina, não é? Porque os maiores de 60 já foram, na sua grande maioria, com primeira dose e grande parte também já com segunda. E outro ponto importante é que o menor de 60 acaba se expondo mais ao risco de transmissão. Então, juntando esses dois fatores, a gente vê essa situação com pessoas mais jovens sendo hospitalizadas. Agora, em relação aos idosos, diante do que aconteceu em Anápolis, qual é o olhar que vocês estão tendo sobre os abrigos e nos estabelecimentos de longa permanência, no caso, os asilos pelo estado inteiro, Flúvia? Olha, em relação ao que está acontecendo em Anápolis, eu tenho dois recados importantes a dar para que a população entenda. Primeiro, que a vacina não é 100%, ela não tem 100% de eficácia. A Coronavac e outras, ela tem um percentual de eficácia que não chega a 100%. Então, mesmo a pessoa recebendo vacina, a gente sabe que a proteção esperada para a vacina, que é para casos graves e óbitos, ela não chega a 100%. Então, algumas pessoas, mesmo vacinadas, poderão apresentar forma grave. Em relação à eficácia da vacina, ela é eficaz, sim, e isso que aconteceu no asilo mostra que se não fosse a vacina, provavelmente, muito mais óbitos e casos mais graves teriam acontecido lá dentro. Então, é importante as pessoas se vacinarem. E para os demais, não só para as instituições de longa permanência. Lembrar que, mesmo quem tomou duas doses da vacina, precisa manter o protocolo. Usar máscara, distanciamento físico, higienização das mãos. Porque os estudos de fase 3 dessas vacinas mostraram proteção para formas graves e óbitos, mas nós não temos estudos que comprovem que ela evita que a pessoa possa se infectar e transmitir. Então, é importante a manutenção desse protocolo. E o olhar sobre as crianças, Flúvio? Eu andei lendo que, em alguns países, tem subido, de forma leve, mas tem subido também, a contaminação de crianças. Um fato que até chama a atenção no Brasil, é considerado pequeno, pequeno número de crianças infectadas diante da pandemia, mas no mundo a gente tem visto um crescente no número de crianças com a Covid-19. Qual que é o olhar que vocês têm nesse momento? Aqui em Goiás, nas análises que a gente faz de monitoramento, a gente vê o crescimento em crianças proporcional ao crescimento em outras faixas etárias. Nada muito diferente, cresceu para todas as faixas etárias e criança na mesma proporcionalidade. Ainda nesse momento, o que eu posso dizer é que não há uma correção diferente, um olhar diferente para casos em criança até o momento. Flúvia, você acha que, já completando, já passando quase um ano e meio de pandemia, o que está acontecendo com as pessoas que, até hoje, a gente vê pessoas ainda com a máscara no queixo, como se o vírus fosse entrar pelo queixo da gente. Por que até hoje a gente tem tanta resistência nas pessoas acreditarem nessa doença? A gente tem duas razões pelas quais as pessoas podem não utilizar as orientações recebidas, no caso de prevenção de doenças. Por não entender, não entender o que deve ser usado e como deve ser usado. O que nós entendemos, nesse caso da Covid, não se enquadra, não se encaixa. As pessoas têm muita informação, sim, de que a máscara protege, previne, sim, que ela precisa ser usada de forma adequada e, mesmo tendo máscara, manter distanciamento. A gente entende que a população está ávida por querer voltar à normalidade que tinha antes da pandemia. Mas o que a gente tem a dizer é que, primeiro, a gente precisa ter paciência, sim. Eu falo que a gente tem que agradecer a cada dia por estarmos vivos, estarmos bem, e que a gente precisa cuidar do bem das pessoas que a gente tem, que é a nossa vida. E usar máscara hoje é essencial para isso, porque a doença é grave, sim, e ela pode causar óbito. Então, usar máscara, manter distanciamento físico, higienizar as mãos, faz parte ali, né, da receitinha, para a gente manter a nossa qualidade de vida e a nossa vida, né, como nós estamos hoje. Até que tenhamos vacinas para grande parte da população, e aí, sim, possamos deixar de usar essa máscara no futuro. Mas até que isso aconteça, essas medidas, elas devem permanecer. Então, só lembrando, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, você que tem um idoso, um pai, uma mãe, um avô, um bisavô na sua casa, uma pessoa idosa, uma pessoa com comorbidade que já tomou a vacina, gente, essas pessoas continuam, elas podem, sim, pegar a Covid, mesmo vacinadas, porque a vacina não protege 100% dos casos. Mas é aquela história, né, mesmo dentro de casa, mesmo você ter um idoso em casa, mantenha distanciamento, evite muito contato, você que sai de casa, porque essas pessoas podem pegar. Pode até não morrer por causa da Covid, mas pode pegar a doença. Então, todo cuidado continua sendo pouco ainda. Flúvia, muito obrigado pela participação, boa tarde para você.